E aí, queridos, tudo bem? Com vocês que estão falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais uma gameplay de Rogue Company. Hoje estamos de Talon, como vocês estão podendo ver aí na tela, que é um personagem muito legal, tá? Eu, quando eu joguei a primeira vez com o Talon, eu achei ele meio... Mas aí eu joguei com o Toddynho, e o Toddynho jogou de uma maneira divertidíssima com ele, e eu vou tentar. Talvez dê certo, talvez dê errado. Se der errado, segue o baile, se der certo, dá hora. E aí, se você quiser ver mais gameplays desse vídeo, desse game, de Rogue Company, tem uma playlist, um link aí no topo da descrição. Você clica, vai ter todos os personagens. Esse, se não me engano, é um mono, eu acho. Não me engano, talvez. E se você quiser ver as lives, que foi quando eu joguei com o Toddynho, a gente, mano, a gente deu muita risada, a gente jogou muito esse jogo, sério. Não sei como eu não fui banido, a gente quebrou muito o game. É, o link do Facebook tem aí no topo da descrição. E o bagulho é louco lá, tá ligado? É, volta às treta, bicho. Então, segue lá no Facebook, curte lá a página, ativa as notificações pra não perder as lives que acontecem praticamente todos os dias. Ai, meu Deus, meu moço da tela. Que loucura. Enfim, vamos que vamos. Qual que é o negócio dele, do Talonho? Ele tem o Q dele, ele tem um detector de presença de inimigos, que é bem legal por si só. Mas o legal dele é o fato de, o divertido, né? Não sei se é muito quebrar, mas é divertido. Você arremessa a espada, certo? Arremessei. E aí, se eu segurar o F, ele puxa a espada de volta. O mesmo vale pro detector do Q ali. Isso é muito divertido. Isso é muito divertido. Se eu conseguir caprichar, isso vai ser tão legal. Então, vamos tentar, tá ligado? Eu vou começar jogando um detectorzinho ali. Aí já tá sendo ruchadaço, então eu vou... Opa, já levou dois ali, beleza. Eu vou por baixo. Eu vou botar a pressão aqui no spotzinho de conquista mesmo. Ai, eu perdi a espada. Sai, tá aí. Fui fazer mesmo e não achei. Devia ter ficado de boa, né, mano? Eu sou aceitado, derrota, mas minha espada voltou. É o que importa. Esse é o legal. Esse é o divertido desse boneco, mano. Pode ser que dê muito errado aqui, até porque eu sou péssimo. Ai! Dá a minha espada, rapaz. Dá a minha espada, rapaz. É verdadeiro, não é? Puxar a espadinha no grau. Ah, eu tentei, não deu. Ah, bugou, velho. Na moral. É muito legal, né? Ai, agora... Vem, espadinha. Volta a espadinha. Cadê a minha espada? Cadê a minha espada, velho? Ah, não! Eu tô rindo toda a espadada, velho. Ah! Agora eu devia ter que passar pra dar a espada, velho. Ai, quase me... Mano, é muito divertido, não é? É muito divertido. É muito divertido, velho. Vocês já sabem, mano, porque eu erro muito a espadada, tá ligado? Porque a gente fez todas as outras armas, ela tem um caimento, tá ligado? É mais difícil de pegar. Mas, mano, o que é legal isso aqui, não tá escrito, mano. Ó, acabei de me vascar de perder a missão. Dá uma espada. O legal dele é isso, mano. Ele arrebessa a espada, ele puxa a espada. Você arrebessa a espada, puxa a espada. Mano, isso é muito divertido. Sério. Ah, de armas, ele tem a SMG e uma DMR. A DMR é legal. Eu acho que eu vou pegar rumo de vida aí, né? Porque eu tô metendo louco nessa partida mesmo, meu irmão. Então, salvamos. Que é legal demais, mano. É muito legal, né, velho? E de visual também, esse personagem já é muito bonito, né? Assim como o Glitch, ele tem um capricho especial. Repara agora na hora que a gente pular. Olha a sola do sapato dele. Vê se dá pra vocês verem aí, ó. A sola do sapato dele tem um trabalhinho. Dá pra ver. A opção, se você estiver vendo esse vídeo em 4K, deixa tudo muito incrível nesse canal, né, meus queridos? Vamos, vamos, venhamos. Vejamos e convenhamos. Enfim. Mano, o personagem é meio divertido. Tem esse Q aqui que você vê que eu usei muito pouco. contra o Kinozão, que eu quero mais é zoar mesmo, e é nóis. Aqui, aqui, ó. Ó, 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 ó. Oh, errei! Puxa a espada. Muito longe. Nossa, mas... Ah, Scorch, velho. Scorch é muito quebrado, né, mano? Mas a gente tá jogando de meme, né? Eles jogando mal pra caramba. Como é que é de mentira, velho? Esse boneco é muito legal, mano. Então, olha aqui, mano, cê pega numa sequência boa, cê sai aqui arremessando espadada, arrancando dos malucos. Opa, acho que tem algum deles aqui nas costas, né? Ah, tem umas costas, né? Ai, 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 ai! Fugi. Não, 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 não! Ah, mano, eu errei essa espadada, velho. Escolhe de corda, gente, tão bonito. O legal é que eu coloquei roubo de vida, né? Então eu posso até apanhar um pouco. Se eu compensar, dá pra virar. Tá ligado? Não, não, eu ia te levantar, amigão. Roubei essa arma, e é ali, no final das contas. eu quero que minha espada eu perdi em manos eu vou jogar sério agora eu quero jogar sério agora porque a gente tá sem vida já que o jogo quer que eu jogue sério, eu vou jogar sério, né mano essa é a parada, pegamos o bomb dos caras a gente tá com uma vida ainda, um respawn e eu tenho planos de não usar ele, tá ligado? não Shaq, brilha Shaq nossa, tá muito na merda Shaq pô, eu fiz minha parte, hein guys eu brinquei a partida inteira, mas agora eu fiz minha parte, eu vou ter que jogar sério, né isso é a verdade os caras também estão sem reforços, hein mano, é nóis time putz, mas tem um dos nossos e dois do deles ainda tem um do deles! eu vou ser obrigado a jogar sério, fazer o que? a vida eu tenho desses golpes mesmo, né pessoal, tava aqui pensando que podia brincar, tava aqui pensando que era diversão isso funciona isso funciona isso funciona é que a espada ainda é a coisa mais legal a se fazer, né mano, esse personagem é muito maneiro, sério eu tava mandando bem ali, né eu gosto muito dessa skill de recuperar a vida porque você mata um cara, coisa ilegal por causa disso mata um cara na espadada, pega a arma do cara, meu irmão e rebenta, tá ligado? Buddy, não fica bravo quando ele tá aqui vendo a gameplay, às vezes ele fica meio bravo aí tem que falar, Buddy, não fique bravo se acalme, se acalme Buddy, ó artil a minha, a minha DMR eu mantenho a terceira pessoa, então tá nice eu vou adiantar uma bombinha por aqui já tem alguém lá dentro do negócio que eu vim ataque de skill, 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 não, não, não era o de aterruchado, era óbvio que ela tava de skill, velho ataque a skillzinha do fogo, agora dei mole, agora dei mole É que eu errei a espadada, né, mano? Se você for bom nas espadadas, você vai aproveitar muito mais esse boneco que eu, tá ligado? Mas aí se meu time não for, eu não tenho o que fazer também. Deve ser jogado mais recuado. Talvez na próxima eu preciso comprar umas bombas, porque os caras estão sabendo guardar caixão ali. Quando guardar caixão, tem como chegar por ali de rapel, tá ligado? É isso que eu vou fazer agora. Deixa eu ver se rola. Vai ter que ser na base da espadada pra eu levar pelo menos o primeiro deles. Ah, não. Deu, 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 deu. Dá pra gente vir pra cá. Vambora. Meu medo, na real, é as costas, velho. O quê? Ah, mano, seu robô, irmão. Seu robô, irmão! Não dá pra ter robô mais, né? Ok. É um moleque divertido, tá engraçado. Ah, mas ele já tá sendo divertido. Me cair do logo, hein, meu time. Capture-o. We're out of lives. 45 segundos left. Keep it up. The enemies have five reinforcements remaining. We have control of the objective. Defendant. Deploying lethal. Isso é o derrimento. Esoio. E aí? É? É? E aí? É? 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 Ah, não! Ela tá vestindo dela! Não! Eu vou jogar mais sério ainda, guys. Eu vou jogar mais sério ainda. Certo? Devia talvez ter comprado SMG? Talvez. Segue o baile. O que eu vou fazer na real vai ser... Comprar atordoante. E o bagulhinho de dar visão pro meu time, tá ligado? Vou ter que jogar um pouquinho mais recuado. Jogar um pouquinho mais sério, tá ligado? Porque o time tá enroscado, mano. Tudo bem. Vai dar certo. Vai dar certo, chat. Alguma vez eu decepcionei de vocês? Não respondam, tá? Vambora. Esse bombe aqui é suolinho também. Vou meter o louco. Vou jogar recuado. Vou meter o louco. Foda-se. Enemies have the objective. Get it back. Lethal out. Menin' down. Kaboom! Morri, eu me errei. Não pegue o bombe. Mas eu me errei. Morri. Morri, morri, guys. Ah, mano. Ele tá com três. Beleza que ele já foi. Então tá aberto pra gente avançar. Vai, 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 vai. Nossa, tá encerrando, mano. Lascou, mano. Não tem como. Eu comprei a arma errada. Eu comprei a arma errada. Eu devia ter comprado a DMR, guys. Tô jogando solo. Eu devia ter comprado a SMGzinha. Eu ia conseguir levar esses caras brincando, mano. Nossa senhora. Olha os caras. Mano, tem Scotch. Não é isso que a gente bota, mano. I'm down. Now you're dead. We have five lives left. Kaboom! We have control of the objective. Defend it. Okay, nice. Not that I'm going to be lascada ainda, Não, mas pelo menos eu tô segurando bomb. Utility out. Não entrega time. Não entrega time. Eu nem sei onde tá minha espada mais. Tô de volta com a minha espada, moleque. Porque a gente só, além de jogar, a gente joga bonito. Será que o meu time morre eu não tenho a melhor diferença de ser levantado? Tá ligado? É muito frustrado jogar assim, mas... Dizem que tem um suporte no meu time, né? Não vamos reclamar, não vamos reclamar, não vamos reclamar. Utility out. Objeto com o desnão. Descubri. 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 Talvez eu escolhi o errado lado. Enemies tem o objetivo. Vamos lá. Vamos fazer, mano. Se eu tivesse acertado essa espada, eu tinha esperança ainda de matar os três, tá ligado? Porque aí eu já ia subir rilado e pegar esse maluco. Tudo bem, perdemos. Mostrei o Talon. Vocês não falaram que eu não posso derrota. Eu não posso porque eu nunca perco, mas dessa vez eu perdi. Enfim, se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal. Talon é legal. A partida foi meio desequilibrada, mas dá pra mostrar a principal brincadeira dele. Ok? É isso. Tamo junto. Playlist no top da descrição. Só vamos. É nóis. E tchau.